Boa tarde pessoal, hoje dia 1º de novembro de 2014, são 13 horas e 51 minutos, estamos aqui na Rondovia BR-101 do estado do Rio de Janeiro, próxima cidade de Linhares, a 33 graus, viagem da tranquila. Tá escritando a musiquinha aí e tal, pra descontrair, tá um sol forte lá fora, bem calor, estragazinha bem sinuosa aí, mas o movimento tá baixo, tá bom de andar. A estrada é boa, é sinuosa uns pedaços aí, mas ela não tem tanta subida, a viagem tá tranquila, dá pra tocar bacana. É uma pista simples, com poucos pontos de ultrapassagem, isso torna-se uma rodovia bastante perigosa, devido a imprudência de alguns, né, por não ter paciência, às vezes, de esperar e forçar a ultrapassagem aí, às vezes, no lugar não permitido. Pista simples, cheia de curva, sinuosa, com vegetação nos lados, pouca visão, sem acostamento, é muito perigoso, pessoal, tem que manter a distância, manter uma velocidade tranquila e tá sempre ligado bem na frente. Porque às vezes, porque às vezes, o perigo vem de lá, e não daqui pra lá, então tem que tá atento, ligadão. Bastante palmeiro, bastante boqueiro. Uma região bastante montanhosa, muitas montanhas, tem uma cadeia de montanha bem grandona, aqui do meu lado esquerdo, e vem acompanhando já, desde Macaé. Então, são, é um lugar bastante montanhoso, bonito pra cá. De cima aqui, tem umas montanhas grandes. Vegetação boa, bonito, tropical, clima. Bacana pra caramba. Tem umas plantaçãozinhas de café. Não dá pra pegar o telefone, não sabe pra vocês ali, mas olha aqui do lado de cá, muito bonito. Uma montanha bem alta aqui, no formato. Paredão de pedra, muito bonito. Show de bola. Se vocês olharem bem profundamente, vocês vão ver. É uma região bem montanhosa. Apesar da pista, ela cortar por baixo, né? Não ter tanta subida. Vai indo entre as montanhas. Tá tranquilo. Mas é, são poucos lugares de ultrapassagem. E sinuosa. Pouco acostamento. Então é, tem que estar bastante atento. Sempre permitir quando alguém for ultrapassar a gente. Nem que o cara esteja errado, pô. Não vá fazer besteira. Deixa, dá uma seguradinha, deixa o cara ir embora. Cara, às vezes você protege ele, protege você e protege mais dois, três que tá atrás de você. Então não seja ignorante. Às vezes o cara vai pôdado sendo uma curva. Porra, filha da mãe, eu vou pegar e vou pisar. Não, faz isso não. Segura um pouco, pô. Deixa, o cara tá errado. Deixa ele errado. Você tem que dirigir por uns dois, defensivamente. Cuidado do erro dos outros. Tem cara que é ignorante, hein, bicho. Mas o cara tá indo ali, quando o cara pôr a ponta ali pra ultrapassar ali, ó. O cara força, força, força pra não deixar o cara passar. Só pra ver o cara se ferrar. Daí vem vindo um outro lá, o que que vai? Vem pôr os três no acidente. Então, sem ignorância na estrada, hein. Sem ignorância. Mesmo um outro tanto errado, você tem que aproveitar e cuidar do outro. Cuidar de você. Porque uma coisa eu digo. Num acidente, não importa quem tá errado ou quem tá certo. O que importa é quem poderia ter evitado. Isso que é importante. Então, fica a dica. Num acidente, não interessa depois do acidente tá feito quem tá certo e quem tá errado. O que importa é quem poderia ter evitado. Então, fica a dica aí, galera. Um abraço.